Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Tem um jogo que saiu agora essa semana aí, se não me engano foi no dia 4, ele saiu na Steam E ele saiu em acesso antecipado, né, Early Access, que é quando o jogo ainda não tá pronto Que eles falam que quer ter um feedback dos jogadores pro jogo ficar no melhor possível Isso é mentira, os caras lançam incompleto mesmo e foda-se e falam que tá em Early Access Enfim, o assunto não é esse A questão é que o tema do jogo e os personagens presentes nele são um tanto polêmicos E com certeza deixou e ainda vai deixar muita gente ofendida Já que o jogo se trata de personagens religiosos, seja de religião ou de mitologias Já que o nome do jogo é Fight of Gods, ou seja, luta de deuses E desses deuses vão desde deuses mitológicos, como da mitologia grega o Zeus Como da mitologia nórdica o como da religião budista que tem o Buda e até mesmo da religião E pesado pelos requisitos dele em relação aos gráficos, né, porque são mais ou menos Mas ainda assim ele tem um gameplay legal, dá pra se divertir, dá pra fazer combos e tal Mas não deixa de ser polêmico e eu vi algumas reviews na própria Steam De gente falando que o jogo é mediano, não é tão bom assim E que só tá chamando atenção justamente por ser polêmico, por botar a religião no bagulho, né É claro que a religião islâmica não tem, né, os caras não vão brincar com fogo Mas ainda assim colocar Buda e Jesus saindo na porrada é insano, mano Dá uma olhada aí no trailer do jogo que já mostra aí pra que ele veio E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto